Música O Brasil vive a expectativa de um grande programa do governo federal, retirar 16 milhões de brasileiros da situação de extrema pobreza. Para garantir o sucesso dessa empreitada, o governo vem agindo em várias frentes. Uma delas é a de melhorar a condição de vida do povo das florestas, conciliando renda e preservação. Essa é a proposta do Bolsa Verde, um programa de conservação ambiental. Sobre esse assunto, eu converso com o secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, Roberto Vizentim. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. É uma proposta bem difícil, considerando que boa parte desses brasileiros considerados em situação de miséria vivem em regiões até de difícil acesso, que são regiões norte, nordeste, que já foram identificadas como um grande plano do Brasil sem miséria. Mas, além disso, a proposta do Bolsa Verde é garantir também a questão da preservação ambiental, com um desenvolvimento sustentável. Como que o MMA está localizando ou vai localizar essas pessoas? Bem, exatamente em função desse distanciamento que vivem muitas dessas famílias, que o programa e, particularmente, o Bolsa Verde é tão importante. Ou seja, pretende alcançar aquelas famílias que, normalmente, não são beneficiadas pelas políticas públicas, pelos programas. Agora, de qualquer maneira, o Bolsa Verde, como uma iniciativa do Brasil sem miséria, ele está voltado, num primeiro momento, para as famílias que vivem em áreas protegidas, portanto, unidades de conservação e assentamentos de reforma agrária diferenciados. São assentamentos que têm ativos florestais. E, por isso mesmo, essas famílias estão em áreas que, sob gestão, ou do Instituto Chico Mendes ou do INCRA. Por isso, nós temos todo um conjunto já de ações para essas áreas e a presença de agentes do poder público que vão facilitar, portanto, a mobilização e o chamamento para que essas famílias façam parte desse programa chamado Bolsa Verde. Essa participação do Bolsa Verde pode acontecer de família por família ou vai acontecer por forma de cooperativismo, de associações comunitárias? Como que vai ser? Tanto diretamente pela família, mas também pela ação mobilizadora das organizações representativas das populações tradicionais e dos povos da floresta, como, por exemplo, o Conselho Nacional dos Extrativistas, o Grupo de Trabalho Amazônico, a ação das prefeituras. Como disse a presidenta Dilma, o Estado não vai esperar que essas famílias venham buscar seus direitos. Nós vamos. O poder público vai até essas famílias justamente porque são pessoas que têm um papel importante para a sociedade ao preservarem essas áreas protegidas e nem sempre a sociedade faz esse reconhecimento. O Bolsa Verde, que é uma transferência de renda por esse serviço que essas famílias prestam para o conjunto da sociedade, justamente de preservar os recursos naturais nas áreas protegidas e nos assentamentos de reforma agrária diferenciados. Então, é esse reconhecimento do poder público e da sociedade. Portanto, é uma ação que visa, sim, ao mesmo tempo, combater a pobreza extrema e incentivar práticas produtivas sustentáveis, aquelas que mantêm os recursos naturais em condições de uso permanente. E isso é importante de frisar. Ou seja, as famílias que sejam beneficiadas pelo Bolsa Verde, não quer dizer que elas não possam, na sua área, explorar o terreno, não possam fazer algum tipo de plantio, elas podem, a partir do momento em que elas não agridam ou não prejudiquem a área reservada de preservação ambiental. Corretamente. Na nossa visão, a visão do Ministério do Meio Ambiente, e também cada vez mais dos segmentos ambientalistas, dos órgãos públicos de assistência técnica, a melhor forma de preservar é mediante o uso correto. Não é possível exigir de famílias, em qualquer condição no meio rural, que tenham atitudes preservacionistas, se elas não tenham uma renda adequada que lhes permita uma vida digna para si, para a sua família. De tal maneira que o uso é a forma de preservar. Então, pagar pela manutenção dos serviços ambientais, não significa imobilizar, ingessar. Pelo contrário, é um incentivo para que se faça o uso adequado dos recursos florestais, madeireiros, não madeireiros, do extrativismo, do manejo florestal e do uso da terra, com práticas que sejam práticas conservacionistas, que permitam extrair os recursos, obter renda e manter esses sistemas produtivos por longo período. E como que esse recurso financeiro, que essa ajuda financeira vai chegar na mão dessas famílias? Vai se valer de todo o aprendizado do Bolsa Família. Então, é uma ação muito forte e coordenada entre o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério do Desenvolvimento Social, juntamente com as prefeituras. As equipes do Bolsa Família, das prefeituras, irão até essas áreas, vão buscar essas famílias e quando elas já estiverem no Bolsa Família, passarão a receber também o Bolsa Verde. E quando não estiverem ainda no Bolsa Família, nós vamos fazer exatamente esse ingresso das famílias nos dois mecanismos, no Bolsa Família e no Bolsa Verde. Portanto, se uma família, dentro de um assentamento diferenciado da Amazônia ou de qualquer outro lugar do Brasil, ainda que esteja em condição de pobreza extrema, pelos critérios do Ministério do Desenvolvimento Social, aquelas famílias que ganham menos de R$ 70,00 por mês, ainda não estejam em ingressos no Bolsa Família, ela será então cadastrada no Bolsa Família e no Bolsa Verde. Serão dois benefícios conjugados. E esse dinheiro vai chegar mensalmente? Qual é a periodicidade e o valor desse recurso? Nós fixamos um valor de R$ 100,00 por mês, por família, pagos de três em três meses. Então, a cada três meses, com o mesmo cartão, possivelmente com o mesmo cartão do Bolsa Família, o cidadão, o responsável pela família, poderá acessar com o cartão do Bolsa Família, também o benefício do Bolsa Verde. A diferença é que, ao invés de sacar isso mensalmente, será de três em três meses, totalizando, em um ano, um benefício de R$ 1.200,00. O processo ainda está em análise, ainda não existe o recurso para ser retirado, quer dizer, as famílias, o Bolsa Verde, ainda não está efetivamente funcionando, vamos dizer assim. Não, já foi criado, já foi anunciado pela presidenta Dilma e agora está naquela fase de regulamentação para poder definir os mecanismos efetivos de cadastramento dessas famílias, de identificação das áreas que serão atendidas prioritariamente e da preparação de todos os instrumentos necessários para fazer as transferências. A expectativa do MMA é que a partir de quando o Bolsa Verde efetivamente aconteça? Nós temos metas estabelecidas, ainda este ano, aproximadamente 18 a 20 mil famílias receberão os primeiros benefícios. Então, isso tudo está estabelecido como uma ação imediata, em função da pressa que o país tem para erradicar a pobreza extrema. Muito obrigada pela participação na NBR Entrevista. Eu que agradeço. Bom, eu conversei com Roberto Vizentim, que é secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, sobre o Bolsa Verde, um programa de conservação ambiental voltado para as famílias que vivem em áreas de conservação. A ideia é pagar R$ 300,00 por trimestre por serviços de proteção ao meio ambiente. A meta é atender mais de 76 mil famílias até o ano de 2014. Se você quiser saber mais, www.mma.gov.br Se quiser rever esta e outras entrevistas, www.youtube.com.br Por hora é só, continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!